Pronto! Com a droga! Corvette, sorvette! Corvette, sorvette! Corvette, sorvette. Corvette, sorvette, sorvette! Amém. Queimado, goleiro, droga. Melhor confronto, menino agachado que deu. Tadinho, eu tô tudo pulando aqui. Aham. 20-0, droga. O cara não depende de tudo. Tira a camisa, Iago. Tira a camisa. Iago, tira a camisa. Tô falando sério. Pra não confundir. Sério? Pra não confundir. Tô falando sério. Mas o Brasil. E aqui dentro. Marcos, m Hughes NH conX. Suiago, tira a camisa. Marcos! Vamos correndo. É uma câmera. Só que está orяла. Fora! Eu acho que ele tem um embalo que ele veio pra ele ter amarrado. É, eu acho que ele também... Ele caiu, mas caiu em cima da bola. Vamos, vamos, vamos. Eu te puxo. Você vai. Tô nem aí, tô nem aí. A gente vai te dar... Cuau o pé cai, cuau, acho. Camisa preta, cabelo preto... Tem que encostar todo. Foi negado que está queimado. Entendeu? Nossa, eu achei que a bola tinha saído, não saiu. Ele está queimado. Passou! Entendeu o sinal? Calma, calma! Ei! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, calma! Vem aconteceu com a porta. É igualdade. Vem pra ela pra quando não tudo seffa voo. Vamos lá. Verdade, não está mesmo. Vamos lá. nouveaux flores dentro do meuThankzeń! Oως foi que está aquele cão de Tracy, queimado, queimado Eu tô só acompanhada. Quando o pessoal vai ficar, eu vou gritar. Informação! Boa demais, galera! Vamos, Senhora! Tem que torcer pros dois. Pessoa ansiosa, já tá falando do final do jogo. Pra quem? 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 . . . Não houve interferência no jogo da gole, que era para reverter, que era o jogo da gole, então você estava fora de jogo, tá ligado? Isso, sim. Um minuto, um minuto até levar gol. Não, não entra não, é porque eu correndo sempre deixo o TI no palácio. Aqui é a rua, tá? Vai, droga! Vai, droga! Vai, droga! Vai, droga! Eu venho, droga! Pra já, droga! Uh, ra! Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo A Larissa A TEMPOU A TEMPOU A RENINH A RENINH A RENINH A RENINH A RENINH Eu não vi Já deu 7, eu não vi Eu não vi Obrigado. 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 Não foi gol, não. 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 Não foi gol, não foi gol, não. 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 Não foi gol, não foi gol, não. Não foi gol, não foi gol, não. Não foi gol, não foi gol, não foi gol, não. Não foi gol, não foi gol, não foi gol, não. Não foi gol, não foi gol, não foi gol, não. Não foi gol, não foi gol, não foi gol, não. Não foi gol, 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 não. Opa, virou! Vai, vem, gol! Vai, vem, gol! Vai, vem, gol! Vai! Não gol! Vai, Lê! Não gol! Não gol nem rola! Vai, vem, vai! Vai, pega, pega, tarota! Pega, pega, tarota! Boa! 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 Obrigado. 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 Bom trabalho. Agora que... Pra que a gente chamou de álcool? Pra que a gente chamou de álcool? Pra que a gente chamou de álcool? Cantou amarelo por contasso sobre o cascoço. Aliás, você vai, mas volta porque foi gol. Mas você tem que ir. Beleza? No meio ali ó, tá vendo? Você volta desmontado. Volta até o ar desmontado. Beleza? Não, 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 fica lá, fica lá, fica lá, fica lá. Oh, meu Deus! Opa! Já foi novo? Foi antes ou depois de eu parar? Foi antes de eu parar. Foi na hora que você... Eu obtei e você voltou. Sai, então vem cá, vem cá. Cadê o pomo? O pomo? Quem deixou ele embora? Vem cá! Que animal! Vem cá, pomo. Vem cá, pomo. Vem cá, ó. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Ou quem é, não é, quer que choque deixe no pé, Agora a vermelha para ofensas, Não, porque vou ficar pronto. O半sen family fez quatro mandatos. 130, 140, certo? Apanhada foi antes do apito. Então, com como e lábito, também foi válida. Então, 130, 70. Não viu uma palavra que foi uma chora apanhada, viu?